Música Francisco Gonçalves, gente, quanto tempo Ah, Francisco, mas não vou te atender Não é chique, atender da primeira vez, aprenda Deixa tocar Ah, agora sim eu vou te atender, Francisco Alô Francisco Gonçalves, menino, quanto tempo Desde a época da faculdade Então, ah, eu fiquei super feliz com sua indicação pra pasta Tudo bem, menino, que coincidência Tava acabando de ler uma matéria aqui sobre a cultura de São Luís Então Ah, pra te visitar no teu gabinete? Claro que eu vou, menino, com o maior prazer, sei onde é Sim, em frente à fonte do Ribeirão Não, meu motorista sabe onde é Ah, vou levar um casal de amigos, tá bom? Tá, querido, um abraço, morrendo de saudade Até mais tarde Beijo Francisco Gonçalves, jornalista, presidente da Fundação Municipal de Cultura Ah, eu acho chique Eita, madia, já sempre se atrapalha Eita, madia, já sempre se atrapalha Ah, eu sou muito chato com esse negócio de horário, gente Eu sou britânica, eu fui acostumada assim Ah E, Clarice Eita, Digê Menina Tudo bom, Zé Maria? Tudo bom, Zé Maria? Digê, ele é presidente da Fundação de Cultura Ele tem horário E é uma pessoa muito ocupada Ah, eu também tenho horário Tava costurando minhas roupas no tambor de crioula, pequena Tu tem tambor de crioula? Ixi, há muito tempo Oh, nada tu sabe, nada tu sabe Tenho tambor há mais de 20 anos, pequena Mas não fui mais cedo, não é, Zé Maria? Tá linda a roupa do meu tambor de crioula Tá linda, tá linda Eu não sei o negócio de tambor de crioula Porque eu só gosto de assistir balé no Teatro da Cultura Ah, parece Vambora, Digê Oi, Tô linda, Nessa Oi, bom dia, meu amor Clarice, melhor homem não Não precisa me anunciar não, né Eu sou amiga de Francisco Com licença É aqui mesmo, né, Francisco? É aqui, você parece quando é linchada É aqui, não é? É aqui, é aqui É aqui, é aqui É aqui, meu amor Cabinete Ixi, tu chega e tu faz radindo assim Não pede difícil, não pede nada Olá, bom dia, tudo bem, menino Todo mundo trabalhando É, eu nem sabia que repartição Trabalhava assim tão cedo, né, menino? Menino, né, parece repartição público O povo trabalhando Dijé, vou te trazer O gabinete dele, Eduardo É coisa chica Ah, mas eu quero falar com ele mesmo Olha aí, ó Ô, Francisco Tudo bom? Tudo bom, obrigada Vim no telefone, eu adorei Olha, um casal de amigos meus Dijé Tudo bem? Muito prazer, Dijé É muito prazer Tá linda, só quer essa Maria Prazer, Maria Prazer, Dijé Pode falar com o Zé Maria O Zé Maria só fala quando eu mando É mesmo? O Zé Maria fala muito Não, mas ele fala bastante Mas pode falar com o Zé Maria Ô, menino, o que é isso? Ô, mas pode falar Tem que falar Você é educado É porque ele é do Sampaio Sampaio Correio, o senhor maquiando Ah, tu é maquiador? Maquiando Maquiando É, torce pra quem? Máquiando É, pra Maranhão, né? Maranhão Maranhão Mananotético Club Ah, ainda existe ainda Olha que gabinete lindo, meu Deus, um Françoffert Que esse menino é Françoffert Olha um chiqueiro, artista plástico Olha aqui outro Pericles Rocha Gente Clarice, tu conhece todo mundo, né? Ah, meu amor, estudei. A gente é da minha irmã, que é da faculdade. Vixe, gasear a vaula, gente. Gasear a vaula. Estou na literatura com o professor Séris. Olha aí, ó. Estou na literatura. Está chique, meu amor. Eu nem sabia que Clarice tinha estudado tanto. Eu nem sabia disso. Vamos sentar, meu amor. Vou. E tu vai me deixar em pé? Francisco, adorei. Olha, parabéns pela indicação. Maravilhoso. Meu amor, me conte as novidades. O São João, menino, é o presidente da FUNC. Ah, esse que é o presidente? Ah, eu queria falar contigo mesmo. Por quê? Porque não, me cala a boca, Samaria. Tu cala a tua boca. Tu cala a tua boca e tu sabe que eu sou positiva. Tu sabe que eu sou positiva. Eu quero saber por que o meu tambor de crioula não entrou nessa apresentação desse ano. Mas o seu tambor de crioula se inscreveu no edital, gente? Estou escrevendo de quê, velho? Todo ano o povo me chama, faz ligar pra minha vizinha, manda me avisar. Eu venho aqui correndo. Esse ano nem ligaram pra minha vizinha. Não ligaram pra minha vizinha. Ora, mas tu tem título onde não te escreveu. Mas eu te escreveu de quê, menina? Com edital, meu amor. Agora é com edital, é coisa chique. Ah, tu quer te oferecer, claro. Ele tentou de edital. Ele vai te explicar. Vai me explicar aí, porque eu estou muito revoltada. Eu estou revoltada. Mas não tem razão com revolta, Diego. A partir de agora, a prefeitura, pra todos esses eventos, como São João, nós estamos fazendo um edital pra selecionar as atrações artísticas. É que o número de brincadeiras é muito grande em São Luís, que representa a diversidade da nossa cidade, mas nossa capacidade orçamentária se permite que a gente contrate um determinado número. Por outro lado, tem que ser um edital, pra que todo mundo saiba quando vai ser contratado, qual vai ser o critério da contratação, quem vai selecionar e qual vai ser a forma de pagamento. Dessa forma, confere transparência. É o próprio prefeito, o Edvaldo Lando, que nós temos que ser muito positivo com todo mundo. Assim como tu é positivo, nós temos que ser positivo com o cidadão e com a cidadã também. Mas eu não me importo de passar dois anos pra receber. Eu quero apresentar, menino. Não, olha, eu vou apresentar. Mas ninguém agora vai passar dois anos pra receber. Quem for contratado pela prefeitura, após a contratação, vai receber o pagamento como aconteceu no Carnaval. Tá aí. Acabou esse negócio agora de contratar e dar calote. Acabar a fama de caloteira da Funk agora. Não, e como é que eu faço com a minha geladeira que eu comprei contando com esse raial, né, meu amor? Ah, minha mãe, quem manda tu fazer tuas coisas contando só uma coisa com a apresentação. Menino, eu comprei sofá, comprei micro-ondas, comprei geladeira, tudo e contando com essa apresentação de São João. O que? Você me ajuda em nada, você me ajuda em nada, você me ajuda em nada, você me ajuda em nada. Eu ia ter muita apresentação, porque com tanta compra que tu fez, você vai ter muita apresentação. Ah, mas eu ia ter muita apresentação. Com certeza, eu ia ter muita apresentação. Eu me virava. Eu me virava. Por quê? Meu amor, me conta as novidades de São João. São João e esse ano também nós vamos descentralizados. Olha, eu acho que isso é uma coisa, se você for amor de aquilo, olha, não dançar, eu vou cair de pedos chinês nessa Mareiragão que não vai ficar ninguém lá. Por mim, que doidinho. Vai ser. Vai ser um caminhão de pedos chinês. Por quê? Você já tá aí. Aquele feio do que? Quero ver, apresentar. Vai ter muitos focos de artifícios na Mareiragão. Sim, que coisa chique. Vai ter muitas focas, bonitas. Ah, me fala da descentralização. A descentralização. São Luís é uma cidade muito grande, cresceu muito, só que nossos aparelhos culturais, teatro, cinema ou os eventos da prefeitura, muitas vezes, são centralizados no mesmo lugar, acontece muito na área do centro. No carnaval, nós começamos no carnaval, vamos consolidar no São João, que é a descentralização das nações culturais. Esse ano, por exemplo, nós vamos fazer o arraial da Mareiragão e o arraial do Coab Cotrate. E a prefeitura vai apoiar cerca de 50 arraiais que foram selecionados por Edital. E, além desse também, vários festejos que ocorrem na cidade durante as festas unidas. Mas, antes que Digerra me pergunte, diminuir o São João? Não, eu quero saber, Dali tá que bacana. Morar lá? Bom, então vamos lá. Então, o da Mareiragão, antes, fazia para o mês. Agora, o que acontece? Em vez de fazer o mês, nós vamos fazer no Mareiragão, durante o período das festas que vão de Santo Antônio a São Pedro e também vamos fazer Coab Cotrate. No caso do Itaquibacanga, foram vários arraiais da Itaquibacanga, foram selecionados pela edital da prefeitura. Por quê? Porque um critério que nós adotamos foi um critério geográfico, de tal modo que todas as micro-regiões da cidade de São Luís tivessem arraiais apoiados pela prefeitura de São Luís. Mas, evidentemente, a gente espera aqui ano que vem. A gente superando a crise da prefeitura, que foi uma herança deixada pela gestão anterior, por exemplo, aquelas heranças que a gente fica de um para o outro... Ah, a herança de pobre coceira em casa é só doença. E aqui é dívida. Na tua casa é coceira, e aqui é dívida. É coceira de pinhos, de pinhos, de pinhos. Pode ser, hein? Pode ser de pinhos de um para o outro. Mas coceira brava na cabeça. E aí nós não queremos que uma dívida passe de um governo para o outro, para que uma dívida não passe de um governo para o outro, e para que um governo deixe uma dívida para quem vier depois, então nós temos que resolver a dívida agora. E resolver a dívida é com responsabilidade, de um modo. Identificando que foram as dívidas que foram deixadas, não fazendo gastos acima da nossa capacidade de pagamento, senão a gente só vai comprar geladeira e não vai poder pagar, vai comprar sofá e não vai poder pagar, e depois o armazém vai piscar na porta da gente. Estão imaginando essa cena de um armazém chegando na minha porta e levando a minha assuntura. Então, como o Nordafogo ainda da prefeitura, a gente não quer passar por isso, então nós estamos tendo um orçamento de acordo com a nossa capacidade de pagamento. Então, superando essa crise, a gente espera que no ano que vem a gente consiga ampliar o número de contratações e o número de arreiais serão apoiados pela prefeitura. Ah, Michel, entendi. Em vez de fazer um mês inteiro em só num lugar, faz 15 dias em vários lugares da cidade. Não é isso? Exatamente. Estou me centralizando. Aí você não precisa pegar teu ônibus de madrugada pra vir pra Mariaragão, tu vai lá pro teu arraial perto do teu bairro. E desde quando eu vou pegar ônibus de madrugada pra ser assaltado, tá ficando é doido, né? Então, aí tu não precisa mais correr esse risco, agora vai ficar lá perto do teu bairro. Não, é porque eu vendo churrasquinho também, sabe? Na minha porta, aí eu queria pra lá mesmo alguma brincadeira pra eu vender meu churrasco. Mas aí você procura os arraiais de cada área que tu pode chegar lá e ver como vender o churrasquinho. Na Mariaragão, nós fizemos um edital pra que todo mundo que queria trabalhar na Mariaragão vendendo comida típica, lanches, pipoca, sovetes... Já encerrou esse negócio? Já encerrou, Dívia. Ah, claro. Já encerrou, mas foi amplamente, foi amplamente muito legal. Não faz nada, não faz nada. Mas Dígia, o problema, sabe o que é Dígia? O problema Dígia, a gente tem que acessar as informações da prefeitura e tem que ouvir Zé Maria também. Não, mas Zé Maria, não me fala aí. Zé Maria só fala de futebol. É futebol, futebol, futebol. Esse Sampaio, 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 não ganha nada de dinheiro com o Sampaio. Olha, mas ele passa o dia todo me escutando este rádio aqui, por que que ele não te passou esta informação, por que foi divulgado? Foi divulgado nos atos. Pois é. Passou na M? Passou na M? Passou na M, então entre um jogo e outro, saiu uma informação. A Dígia, você pode ter que ligar? Que pode ter que ligar, Zé Maria. Ah, pô. Me conta, meu amor, e aqui, os novos projetos da fundação? Eu sei que você é uma pessoa muito antenada com o mundo, com as novas políticas. Isso. A ideia da Prefeitura é que esse ano a gente consolide o Plano Municipal de Cultura. Quer dizer, toda a cidade do Porto de São Luís precisa ter seu plano com metas para os próximos dez anos, porque precisa fazer investimentos para reorganizar o sistema de cultura do município de São Luís e alinhar com o sistema de cultura nacional, com as políticas nacionais de cultura no país. Ao fazer isso, uma meta é o Plano Municipal de Cultura, que precisamos consolidar até o próximo mês. No próximo mês, vamos realizar a Conferência Municipal de Cultura e eleger o Conselho Municipal de Cultura. Assim, assegura a participação da sociedade civil em todas as decisões relacionadas à política cultural do município de São Luís. E vamos também organizar o segundo semestre, com a Virada Cultural no aniversário da cidade. Aquele que tem em São Paulo? Não, a gente vai ter uma com a cara de São Luís. Aquela tem a com a cara de São Paulo e vai fazer uma com a cara de São Luís. Não, mas é porque a virada que passa de um dia para o outro. Vamos espalhar arte na cidade, para que as pessoas sejam surpreendidas exatamente com o que de melhor a gente consegue fazer. Aí a população toda pode participar, a cidade é bacana. Toda vai poder participar, a cidade é bacana, a fuma ser, todo mundo. E vamos também chamar os artistas das mais diferentes linguagens de teatro, de música, de artes pláticas, para participar da Virada Cultural de São Luís, que nós vamos realizar, estamos organizando junto com a Secretaria de Turismo e junto com a Secretaria de Educação, já que esse ano a Secretaria de Educação decidiu que o desfile das escolas infantis serão realizadas durante escolas do município de São Luís, não a escola de Samba. A escola de Samba vai ser no carnaval. Ah, não, porque você não fez uma roupa linda no carnaval. Olha a minha fantasia, eu tinha gastado um preço de carnaval, era só papelão e TNT. Mas estava linda. Aí eu vou ter uns aplic umas coisas, hein? Eu saio de baiana, saio de corno mesmo. Olha a fantasia dele, é uma fantasia que ele tem. É uma fantasia, é uma fantasia que tu tem. Olha aí, na conferência, tu pode participar da conferência, tu vai ficar por dentro do edital, como é que faz, tudinho, aprender a fazer o teu portfólio. O que é isso, menino? Portfólio, material que tu manda pro edital. Uma coisa bonita assim, que eu te ajudo, que eu tenho bom gosto. Nós voltamos aí a fazer cursos, a partir do segundo cenário, vamos voltar a fazer cursos, palestras, na área de formação, de produtores culturais, de agentes culturais pra cidade, para os grupos que organizam, que fazem a cultura de São Luís, pra que, de fato, todo mundo possa dispor das informações necessárias pra participar não só dos editais da prefeitura, mas dos editais abertos pelo governo federal e pelas empresas, tanto a nível local como a nível nacional. Mas pra falar de uma questão de Jack, que é a questão da fantasia de carnaval. Nós já começamos a organizar o carnaval. Já quis, mas tá longe. Ah, mas... Não, tá perto. Tá perto. Menino, mas tá longe. A gente tem carnaval, você já tá organizando. Olha aí, menino, coisa planejada. Mas pra isso até que não tá tão longe, não. Eu diria até que tá perto. Porque não é possível a gente planejar eventos como carnaval, São João, dois meses antes. Dois meses? Fazeram antes? A gente planeja dois meses antes e a gente não consegue buscar, ampliar recursos com o apoio da iniciativa privada. Pra fazer isso, nós temos que planejar com antecedência. Então, a decisão nossa, da Fundação da Futura Municipal de São Luís, que eventos que mobilizam a cidade, que mobilizam grandes cadeias de negócios, elas não podem ser planejadas de uma hora. Tem que ser planejadas com um ano de antecedência, pra que a gente possa captar recursos e, assim, ampliar mais recursos pra esses eventos, que nós possamos contactar com a iniciativa privada e envolver a iniciativa privada na organização desses eventos. Tanto que nós realizamos já o primeiro seminário, o primeiro bate-papo, com todos os grupos ligados ao carnaval. Pra iniciar a preparação do carnaval, vamos fazer a segunda rodada de conversa após o São João. E após o São João, nós iremos fazer a primeira rodada de conversa sobre o São João em 2014. E esses são dois eventos que envolvem muita gente, mobilizam muitos recursos e, assim, tem que planejar com bastante antecedência pra que possa envolver o setor público e o setor privado na organização. E, com isso, a gente consiga resolver alguns problemas crônicos que a gente enfrenta na organização do carnaval de São João. É, porque eu viajo muito. Eu viajo muito. Eu passo carnaval em Salvador, eu passo carnaval no Rio, eu viajo. E eu vejo só um monte de empresas da iniciativa privada, de cerveja, de um monte de coisa e aqui fica só com o dinheirinho da prefeitura, né? E essas empresas também vêm investir no carnaval, no São João de São Luís. E, ao mesmo tempo, a gente quer discutir também a questão das rotas aéreas, de outros serviços a nível local e a nível nacional, porque hoje é mais fácil viajar pra São Paulo do que pro Maceió. E quem vai em Maceió, muitas vezes, não quer vir aqui em Campina Grande, não inclui São Luís no roteiro. Só tem que São Luís faça parte do roteiro cultural do Brasil. É, mas tu sabe que eu viajo muito. Tu sabe que eu viajo muito. É, mas eu sou chique. Meu amor, é mais barato. Sempre me acompanhe pelo Facebook das viagens nacionais. É, meu blog, tem meu blog. Olha aí, é mais barato de São Paulo pra Nova York do que vim pra cá. Me tira a minha cara. É, sim, de avião. Às vezes, a passagem tá mais cara pra cá. Aí, como é que vem pra cá? Aí, não perde de ver o bumbar meu pão e o tamanho de crioulo, essas coisas. Quem vai pra Nova York vem pra cá? Ai, eu não ando de avião. Morro de medo. Ai, eu tenho medo demais. Não tenho medo de cair. Ai, eu tenho medo demais. Sei lá, gente. Explode, ramoia, sei lá. Eu não ando. Eu não ando. Eu também não ando, Zé Maria. Eu morro de medo de andar de avião. Ai, sei lá. Meu amor, a fonte do Ribeirão. Menino, que vista maravilhosa. Menina, eu tô sempre clarificando. Ai, a gente vai bater o nosso papelato. Vambora. Bora, Zé Maria. Vamos abrir aqui a porta para que vocês possam voltar. Obrigado. Olha que coisa linda, Clarice. A fonte. É, menina, eu te mostrei quando a gente chegou. Linda a fonte. Olha, mas que tem uma vista privilegiada daqui do teu gabinete, hein? A Maria de São Luís muito bonita. Com a folha do Ribeirão. Aqui é sede da fundação. Eu gazeava é muita aula pra vir pra cá. Gazeava? É demais, menina. Eu não gostava de matemática, química, matemática. Corria pra cá. Sabia, Francisca, que a fonte é que fica o rabo da serpente e a cabeça fica na igreja da Sé? Ah, gente. Eu gosto de uma novidade, Clarice. O dia que a serpente acordar, ele vai afundar. Tem dia. Ah, mesmo. O primeiro em que afunda é o fumacê, que fica a limpeza da maré. Tem um peixe com fumacê. Tem um despeixe. Que afunda é tu que mora no Renascença numa casa alugada. Não é que afunda. Meu amor, e aí, casou? Tá com quantos filhos? Faz tempo que a gente não se fala. Ah, eu sou casado com Virgínia, tenho dois filhos, Gabriel e Rafael. Isso, tu tem só dois filhos? Por que tua mulher tem útero baixo? Meu Deus. Que foi de cinco, meu irmão. Cinco? Que foi de cinco, meu irmão. Clins, Bill, Lirtuelito, Jonathan Yard. É mesmo. Tudo com o Zé Maria. Tudo com o Zé Maria. Só tem dois filhos com Virgínia. É, dois filhos. Gabriel e Rafael. Eu tive dois também. O Richard Gabriel e o Otávio Gabriel. Ah, tudo é Gabriel. Mas só que cada um com um pai, né? Um era fazendeiro e o outro era empresário. Eu não sou besta, hein? Tá, meu amor. Responde assistente social, eu sou jornalista. Olha aí, assistente social e jornalista. Ah, então eu gosto de fuxico. Professor da universidade. Eu gosto de fuxico. É, jornalista gosta de fuxico. Eu gosto de fuxico. De informação, é diferente. Alguns chamam de fuxico, outros chamam de informação. Meu amor, é professor da universidade. Professor da universidade, meu amor. Tira a bequena. Eu sou professor da universidade federal do Maranhão. Olha aí, a coisa bonita. Nunca mais fizeram greve, né? Eu sou vizinho de fumaceio. Tá aqui bacana. Eu sei, porque a gente vem quando tinha uma greve lá. Nunca mais teve greve, né? Tinha de mais greve lá. Nunca mais teve greve. Claro que tem cada coisa. Tem manifestação dos estudantes, professores. Mas temos conseguido o plano de carreira. Conseguimos... Ah, que por certo. Que bom, que bom. Tem que lutar pelos direitos, meu amor. Tá pensando o quê? É isso mesmo. Parabéns. Muito sucesso à frente dessa pasta maravilhosa que é da cultura. Porque precisa, é. É, precisa melhorar muito a cultura. Isso, é. Porque ano que vem tu vem aqui pra pegar a informação pra botar o tambor. É, e tu fica ouvindo a informação no rádio e passa pra mim também, hein? Porque tu é só reclamar e não ajuda em nada. Vem desde cedo pra fazer tua inscrição, botar no edital, porque agora tudo é com edital, DJ. Ah, agora mais este edital pra encher minha cabeça. Hum, hum. Meu amor, e o que mais? As alegrias de estar à frente dessa pasta? Como é que tá sendo? O que mudou na sua vida em relação a... Porque a gente entra com uma visão, depois vai amadurecendo, conhece gente. O que você tá gostando disso? Eu acho que uma das coisas boas é exatamente conhecer novas pessoas e na frente da Fundação de Cultura eu tenho a oportunidade de conhecer muito mais a dinâmica cultural de São Luís, de interagir com os grupos, e acho que tem uma oportunidade que é única de estar à frente da Fundação Municipal de Cultura no momento que nós estamos reorganizando o sistema municipal, que estamos concluindo o plano municipal de cultura, que estamos organizando a conferência, que vamos estabelecer uma agenda cultural pra cidade que consiga traduzir a dinâmica que os grupos realizam hoje na cidade. Olha aí, viu? Falei inteligente demais, meninas. Ah, eu gostei. Olha, muito prazer. Eu gostei demais de conhecer. Muito prazer. Prazer pra eles, é Maria. Prazer, mas não larga esse rádio, né? Não, eu não sei como é que eles não te dão desinformações. Porque não quer só essa história de sininho, né? É uma doença. Isso é uma doença. Só faz correr, né? Não tá fazendo mais nem nada, né? Mentira, isso daí ele faz. Só faz de rádio. Só faz de rádio, né? Só faz de rádio. Me respeita que isso aí ele faz. E me disse. Não, não tinha que me dizer. Meu amor, olha, adorei o papo. Obrigado por ter me ligado. Clarice, tá bom? É muito prazer. Agora, menino, eu queria te fazer um pedido, menino. O que, menino? O que é, menino? Não, porque tu conhece Clarice. Me consegue uma apresentação do meu tambor de crioula. O que é uma apresentação pra funk, menino? Nadinha. O que é uma apresentação? É. É o meu cargo de presidente. Porque se eu der uma apresentação fora do edital, nenhum cidadão e nenhuma cidadã vai respeitar nem a funk e nem o presidente da funk. Nós temos que cumprir as regras pra que todo mundo sinta que a prefeitura é séria, nós somos responsáveis, vamos tratar com responsabilidade a gestão cultural de São Luís. Ô, menino. Que traba, tá bom? Que traba, tá bom? Que traba, menino. Que traba, é o cu. Que traba, tá bom? Não é, menino. É só uma apresentação. Tá bom? Não vou dizer nada pra ninguém. Não vou dizer nada pra ninguém. Olha, fuxico faz quem quer, escuta quem tem tempo. Não vou espalhar pra ninguém. Mas hoje, no serviço público, nada mais pode ser escondidinho. A Prefeitura de São Luís adaptou uma política de transparência, tem um portal da transparência. Todas as decisões dos gestores municipais tem que ser publicadas porque todo cidadão e toda cidadã tem o direito de saber o que tá sendo feito com o dinheiro que ele paga dos impostos públicos. Aí, viu? Bem feito. Não liga, diger assim mesmo. Não, mas eu fico sem meu trabalho de crioula. Prepara pra entrar no próximo edital. Não, tá acostumado. Meu trabalho de crioula, minha tarefa é visível, minhas coisas que eu comprei, menino. De feira vai arranjar outra coisa. Meu amor, obrigado. Adorei. Agora eu sei que a pessoa muito ocupada, vambora. Muito prazer, viu? Muito prazer. Aparece lá no Fumacei vai comer uma acordada. Vou aparecer. Acabar de ser. Vamos usar o seu pai. Vamos usar o seu pai. Ele é maquiando. Ele é pior do que tu. Ele é maquiando. Pior do que tu. Tchau, meu amor. Eu, hein? Tchau. Tchau, tchau. Vambora. Vigê, eu não te trago mais. Faz parte que já. Eu tenho que morrer de vergonha de Francisco. Pedido pra botar teu tambor. Tu não te escreveu no edital porque tu vai querer botar tambor. Quem sabe de mim sou eu, minha. Só tenho necessidade. Eu pedi, 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 foi pedir. Não é assim, você vai ficar sem pagar as tuas contas. Bem feito. Não falei. Bota no edital. Cê na boca, Santa Maria. Aham. Ei, Clarice. Ei, Dizé. Ô, meu amor. Só tu mesmo, Dizé. Fazer um empate. Deve dar liberdade pra fazer um projeto social. Olha, só de falar de mim que essa casa hoje foi tudo. Tá vendo? Tanto tu tá atrás. Sabe, Clarice? Ah, mas sabe por que eu me atrasei, meu amor? Me atrasei porque eu tive que conseguir um símbolo e você vai me deixar aqui dentro da liberdade. Ah, cabela, cabela. Talvez tu queira. Tu tá com a levada e vai te falar mal no bairro do sul. Tão barriga teu carro todo de mim. Tu vai ver. Vai ver. Certo mesmo. Tu é que inventa esse negócio de me fazer de bairro em projeto social. Cadê o teu amigo? Tá esperando a gente fazer é hora, Clarice. Que atrasou demais hoje. Cala a boca, Santa Maria. Que peço. Ei, Abolão. Ei, Nadir. Tem ideia de bater palma na porta só que não tem uma campainha esse projeto. Olha, Clarice. Tu tá com essa lença. Não me queima na liberdade. Ei, Nadir. Menina, quanto tempo, menina. Menina, saudade. Olha aqui, Clarice, minha amiga da sociedade. Vai, Clarice, melhor. Cadê? Esse aqui é meu marido. Esse é a Maria. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. E o outro? Ah, esse é Raimundo. Ficou no passado. Ficou no passado. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar, Clarice. Vamos tomar um cafezinho pra conhecer a casa. Vamos embora. Vamos conhecer o barracão, o projeto. Olha, Nadir. Eu quero pra tu me mostrar o projeto todinho. Vou te mostrar tudo. Lá no barracão. Tem que ter minhas amigas. Tem que descer essa escada todinha. Toda. Todos os degraus. Não tem uma escada rolante, projeto, tem que descer essas coisas, gente. Ainda, não deu pra isso ainda. Tu bem exagerada, né? Essa aqui é a escada rolante. Olha aí, minha. Não é. Agora que ela chegou, agora que a gente vai impedir isso. Pois é, gostei. Tá vendo o teu laço? Tá pensando que o povo tá libertado de abertura? Me ajuda, Tenay. Me ajuda, Tenay. Me ajuda, Tenay. Chega assim, quarenta anos. Quarenta anos, toda a floresta de Apolônio. Olha, do tempo, né, menino? É coisa fina, até por fora. Até por fora é lindo, do Boi da Apolônio. Temos quarenta anos, o cachê é maior. Olha aí, Clarice. Que coisa linda, Clarice. Olha os bordados. Olha aí, Clarice. Dá uma espiada. Olha que lindo. Vem cá. Eu pensei que fosse colado, assim que a pessoa colava inteirinho. Coisinha por coisinha desse. Coisinha por coisinha. Meu Deus. Sanga por miçanga. Menino. Menino, isso devora quanto tempo? Quanto tempo para colocar esse aqui? Um mês, mais ou menos. Um mês? Um mês. Só um peitoral desse é um mês. Essa índia aí devora um mês. Ah, mas é muito tempo, né, velho? Que lindo. Olha, menino. É uma obra de arte. Com licença. Acho que está com um garrão aí. Colada para não cair, né? Menino, isso é uma obra de arte. Isso aqui é o quê? Essa figura aqui é uma índia. Ah, mas está linda. Assim que eu tinha no meu corpo, Clarice. Que nem essa índia antes que eu esteja aí. É, né? Assim que eu tinha no meu corpo. Belíssimo. Pois é, mas agora tu subiu, tu passou de índia para aquela zumbar. Por quê? Tu está achando o quê? Tu está me achando o quê? De gorda? Olha, tu me arrespeita. Olha a vergonha da pessoa que tu usou. Olha, esse está lindo também. Essa flor, né? Essa rosa. Mas também tu toma café, almoça e janta aqui para fazer esse negócio, não é? Como é teu nome? Elinaldo. Elinaldo. Olha, todo importante, Elinaldo. Olha, essa daqui. Ah, mas essa daqui é coletivo, bordado coletivo. Essa daqui é o quê? A costa de um gazumbar. A costa de um quadradinho. Eu sei, meu amor, eu sei. É um quadradinho. É um quadradinho. Tá lindo. Quanto tempo esse aqui, todo mundo bordando junto? Esse aqui dá 15 dias. Rapidinho. 15 dias. Mas aqui é um projeto? O que que é? Nós somos um ponto de cultura Floresta Criativa patrocinado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de Cultura de Estado. Hum, então... Trabalhamos durante todo o ano essas iniciativas, o bordado, de dança, de percussão, com essa juventude. Todos são da comunidade. Vai ter bordado a dança e o toque também? E o toque também. São quantas adolescentes? 50. 50? 50. Mas aí o ano todo tinha trabalhando, oferecendo esse curso, oficia o ano inteiro, então a Comunidade da Liberdade toda e toda a área também pode procurar. Todo mundo pode procurá-lo. Olha o monte. A gente tá na Liberdade, o povo fala tanta coisa ruim da Liberdade, olha aí, tanta coisa linda. Mas é porque o povo gosta de estar falando mal do barco dos outros. É. Todo lugar tem violência. Olha muito o fumacês. E aqui? E aqui? Aqui é o chapéu das Índias. As meninas que usam esse bordado. Ah, tá lindo esse. Também o manual, né? Um corum. É, um corum. E essa pena aí de quê? Pena de Ema. Ah, pena da Ima. Pena da Ema. Ah, mas diz que tá acabando, não é? Tá acabando e a gente não tem aonde conseguir essa pena de Ema. É mesmo? Porque o teu quintal é grande e começa a criar Ema aí. Tem que ter. 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 Faz parte na tua cabeça. Aquela coisa pra ter cabeça bem pequena. Faz parte na tua cabeça. Ah, não. Não tem tamanho de gíria nesse chapéu pra ela? Ah, só na que pensa ali. Aí, aqueles são lindos. no barracão. Ah, isso aqui é uma obra de arte, né, Clarice? Olha, olha essa chapéu. Ah, esse chapéu lindo. Coisa linda. Fazer um vestido, um vestido, vou encomendar um vestido preto, bordado assim com esses detalhes pra uma festa da sociedade. Com certeza. Vai ficar aí, vai ficar diferente. Faz aqui no barracão do Boi da Floresta. Vou mandar fazer com vocês, aí eu divulgo o trabalho de vocês. Boi da Índia linda. É verdade. É, quanto é pra fazer o bordado desse? Nossa, qualquer cinco mil reais a gente faz, tranquilo. Cinco mil reais. É a que vai contar o vestido. Tu tá pensando que eu tenho um velicholho da cultura? Ah, pra cima de mim, não. Essa foi pra cinco mil vestido pra Clarice. Olha, São Jorge, olha o dragão aqui, ó. Um, dois, três, cheio de dragão. Tá, né? Agora vem cá, eu sei que a Polônia é que ficava fiscalizando tudo, agora tu é que faz isso, esse trabalho de ficar em cima, se o bordado tá feito direitinho, tudo desenha, tu que faz esse negócio agora? É verdade, agora nós estamos na coordenação das oficinas e também do Bumba Meu Boi. O mestre da Polônia está com 94 anos, tá um pouco debilitado, mas ele continua, ele continua sendo administrador do Bumba Meu Boi. E do Tambor de Crião. Eu tenho vontade de conhecer ele, tenho vontade de conhecer ele pessoalmente. É, e hoje ele tá ganhando um prêmio, hoje, né? Tá ganhando um prêmio hoje, uma comenda, chama da Polícia Militar, né? Exatamente, a Polícia Militar. O Coronel Pranto Pacheco vai oferecer a comenda Brigadeiro Falcão pra ele. Olha, pelo dia de Santo Antônio, né, menino? Pense num santo estressado com Clarícia Santo Antônio. É, porque ela já casou uma porção de vezes, agora ela não ocupa a promessa, aí ele toma, ele dá e toma, porque ela não tem... Ô, Zé Maria! Cala a boca, Zé Maria! Cuau! Dá o boi! Olha aqui, Zé Maria! Olha aqui, Zé Maria! O boi, Zé Maria! Olha, tu procura me respeitar, Zé Maria, não é porno, menino. Olha que lindo! Esse tá mais lindo ainda! Olha aqui! Olha aí, Zé Maria! E a igreja que a gente casou do remédio, isso aqui não é do remédio, isso aqui? O casal da igreja dos remédios? É! Remédio, sim, cara. Tem que ter remédio. É caro pra casa, não é caro. Não, eu fiz comunhão lá. Eu fiz comunhão lá. Eu pensei que tu tinha feito aquele casamento comunitário que é com todo mundo. Ah, tu não te lembra não, menino. Eu quero... Ô, São Pedro! São Pedro! São Pedro, o que mais? São João dos Carneirinhos. São Benedito. São Benedito. São Senhora de Fátima. São Benedito é comigo. São Benedito é com ela. É comigo mesmo que eu gosto de tambor de crioula. Tu também gosta de tambor de crioula? Gosto, eu danço. Ai, eu sou apaixonado. Tu dança também? A gente vai marcar pra vir aqui te visitar no tamborzinho de crioula. A gente dá uma cunga, dá uma dançar. Tem um tambor também, tem um tambor. Clarice não pode dançar tambor de crioula. Ai, essa peça aqui eu conheço. É do artista plástico, Urias de Oliveira. Urias de Oliveira. Olha aí, olha aí. Exatamente. Quando se trata de coisa de artista plástico, eu conheço. Urias é nosso brincante também. É. Ele brinca também. Eu conheço. Tá morando no Rio. Eu vi, eu vi, eu vi no texto. E aqui em cima, o que? Esses DVDs? Esses aqui são as caretas dos casulos. Ah, tu tira uma foto de Clarice e cola ali. Vai fazer uma caga pra fazer o maior sucesso no Arraial do Renascença. Vai nisso. Todo mundo vai meia conhecer no Arraial do Renascença. Uma homenagem. Olha o teto. Que lindo também, menino. Cheio de bandeirinha. Parece que tá aparecendo o Barracão da Mangueira. É, verde rosa. Eu sou mangueirense. As cores do Bois Floresta. Mas é uma mangueira. Aqui o teu, que é do João Paulo. Não, né? Não. Eu sou de minha prima legítima. Tu esqueceu a bestada. Sim, meu amor. Já tá quanto tempo o projeto? Nós estamos com uns 5 anos trabalhando. Já tem muito tempo, né? Então já passaram mais ou menos quantos jovens por aqui, nesses 5 anos? Aproximadamente uns 2 mil jovens. Olha que maravilha. A nossa comunidade abraça o projeto, né? Nós trabalhamos com várias faixas etárias. Nós trabalhamos com as crianças de 4 a 7 anos. Sim. Trabalhamos com de 11 a 15 anos. E com os de 15 a 28 anos. Ah, então meus filhos, todos podem vir pra cá. Todos. Porque eu tenho 5 filhos. Tudo nessa faixa etária. É de 15, é de 14, é de 12. Ai, meu Deus. Que susto. Ai, eu pensei que fosse uma pessoa, menino. Não, mas é que é um casumbá, menino. Que susto, minha gente. Que susto, minha mãe, será um espelho. A mulher de gê, se não é de gê, é de gê. Ai, não era. Era um casumbá. Mas, dai, as coisas mais bonitinhas eram, assim, Clarice. Pra casar contigo. Tá pra de marido. É linda essa roupa também, né? Porque agora não todo essa roupa de casumbá, que essa daí é comprida. Isso daí demora mais tempo, mais de um mês pra fazer, né? É. É uns 3 a 4 meses. Aqui não demora muito porque a gente trabalha coletivamente. Todo mundo trabalha junto. Então, quando a indumentária tá sendo produzida, todo mundo junta o outro. Inclusive, o couro do boi também é feito aqui. Tudo é feito aqui. Tudo é feito aqui. Já fui miolo, já, do boi. Foi. Foi. Era miolo, Zé Maria. O couro é Tânia. Tânia Portadeira, sim. Tânia Portadeira. Ah, eu quero conhecer. Uma artista plástica maravilhosa. Zé Maria era miolo. Já foi miolo. Já foi miolo de boi. Já foi de barro de boi. Bebi, ó. Então tá explicado. Bebi uma cachaça, miserável. Meu amor, e aquele chapéu ali, aquilo deve pesar muito, menina. Nadia, tem quantos quilos? Aquele chapéu não pesa tanto. Tá em torno de uns 5, 6 quilos. Olha, mas tu carrega aí, tu sai com ele? Não. Ah, é por isso que tá dizendo que não pesa. Vai passar uma hora brincando com o negócio desse, vai dar a tua cabeça. Eu quero ver se tu tem uma cachaça. Que nada, mas toma uma cachaça. Toma uma dose de cachaça, todo mundo aponta esse negócio. Lindo. Tô adorando, gente. Que coisa linda. Eu não conhecia de perto. Porque eu só vejo no Arraial da Lagoa, aí a gente nunca via assim de perto. Entendeu? Essa é a frescura com esse Arraial da Lagoa. Nós somos também museu, museu comunitário da floresta. Olha que estandarte do museu. É. É um museu também. É. O Ibranch, o Instituto Brasileiro de Museu, nos considerou um museu comunitário. Porque o nosso trabalho, o nosso acervo é todo renovado, todo organizado durante o ano todo. E o Museu Nacional nos reconheceu como o museu da comunidade. Muito bem. Parabéns. O que nós recebemos agora, em 2012. Palmas pra ela. Parabéns. Parabéns. É isso. Gostei. Gostei. Gostei de mais do projeto. Foi da Floresta do Mestre Apolônio. Exatamente. Ah, um projeto rico, né? Nós temos ali uma sala de informática, no Centro de Informática, onde a gente trabalha também a inclusão digital com jovens e adolescentes. E nós temos uma biblioteca. Ah, eu quero ver. Onde nós trabalhamos a literatura, a arte, a leitura, reforço de leitura dos brincantes do boi e do pessoal da comunidade. Nós trabalhamos também através do projeto Floresta Criativa. Eu gosto muito de ler. De jeito que não conseguem ler um livro. De jeito que não conseguem ler nem aquele Sabrina, Bianca, aquele antigo, Bianca. Mentira. Eu gosto muito de ler. Sabrina, Bianca. Tu não gostava de ler Sabrina e Bianca. Tu também não gostava muito de ler. Tu leu outros jornais. Aqueles jornais. Eu sempre gostei de ler. Literatura da boa. Vamos lá. Vamos conhecer o projeto. Vem, Natinho. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, meu amor. Parabenizadores. Vamos lá. Tchau. Tchau, Minas. Tchau. 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 Tchau.